As florestas brasileiras, em especial a Amazônia, são fundamentais para a sobrevivência de todos os seres vivos. Nelas, vivem milhões de pessoas que sobrevivem da floresta em harmonia e equilíbrio com ela. No entanto, a sua preservação vem sofrendo várias ameaças ao longo das últimas décadas. A luta em defesa das florestas tem gênero marcado. É uma luta feminina. À frente de grande parte dos movimentos, há mulheres que lutam ao mesmo tempo pela manutenção do seu modo de vida, pela floresta e pelo futuro do planeta. Vamos conhecer as guardiães da floresta. Apanha folha por folha, Tata Mirô Apanha maracanã, Tata Mirô Eu sou filho da Zissaba, Tata Mirô Catembe foi quem me criou, Tata Mirô Eu sou guardiã da floresta. Sem ela eu não sou nada. Quando eu era menina, os açougues embrulhavam a carne aqui, os peixes aqui, olha. Isso dá pra acabar. Só está aqui, porque protegi a área federal. Mas até as esteiras onde nós deitamos, está por se extinguir também. Tão grande a diversidade. Olha, peregum. Peregum vem do navio no igreiro. Todas as portas tem o peregum. Isso marca onde nós estamos. A gente se conhece. Isso é uma folha de encorce, de orixá, de proteção contra todos os males. Então, nós, povos tradicionais, a gente tem que preservar a natureza, pra que os lagos, rios, a mata, continuem vivas. Pra que nossos encantados, eles continuem vivos. Então, olha, eu estou diante da grande mãe. Eu tenho que lutar muito por ela. Eu sou uma guardiã. Pra que ela continue viva. Que me dê essa sombra. Me dê essas folhas. Isso aqui é a minha vida. É a nossa vida. Belém do Pará tem mais de mil terreiros de religiões de matriz africana. Rios, cachoeiras, árvores, ervas e plantas são sagradas e fundamentais para a existência dos orixás, inquices, voduns, caboclos e encantados. Com o crescimento da cidade, os terreiros ficaram sem espaço de florestas para suas práticas religiosas. Por isso, uma das principais lutas do movimento das religiões de matriz africana em Belém é o reconhecimento de uma área de mata, com engarapé, onde possam realizar seus cultos e rituais sagrados, mantendo sua estreita relação com o meio ambiente. Vamos conhecer nossa guardiã, uma das lideranças deste movimento, Mameto Nanjetu. Eu sou Mameto Nanjetu, da tradição Banta, minha raiz é batifolha com o Papa e Saba. Eu tenho uma trajetória ancestral, porque a minha tataravó, minha avó, meu avô, eram iniciadas na jurema do Rio Grande do Norte. E eu, desde que nasci, estava envolvida com essa tradição, com os caboclos, né? Isso aqui é uma das folhas também, que se chama, vem de capagé aqui no Pará. Isso se faz banho, serve para se tomar chá para o coração, mas isso é uma folha cheirosa, muito gostosa. Se nosso legado, nós de matriz africana, eu falo povo de terreiro, que é como me qualifico uma mulher de terreiro, a gente não vive sem a natureza. Porque se eu disse que oculto a natureza, que a natureza é minha mãe, a terra é minha mãe, eu sou filha da terra. Então, tudo que eu faço, a maioria, eu alimento a terra, eu enterro. Sem ela, a gente não faz nada. Como é que eu vou botar uma oferenda para a Dandalunda, se eu não tiver rio? Como é que eu vou sadar e chuna e cruzirar, se eu não tiver elas? Como é que eu vou fazer uma oferenda para mutar lambor, pochoz, se eu não tiver as matas? Se eu não tiver a me loçar, que é a água salgada para me cair ou emanjar, né? As aves, as plantas, as matas, tudo, nós dependemos dela. Ter toda essa tradição, acessar os meus tataravós, meus avós, da minha avó, que antes de morrer me deu esse legado de continuar essa caminhada, né? A minha filha que ela dizia, não pode parar. É isso que eu digo para os meus filhos aqui, não podemos parar. É muito difícil você estar com um terreiro aqui e ter que colher folha, porque hoje a gente não tem mais território. Muito difícil, muito difícil a gente... O que é mato, juquira, para um dono numa fazenda, para nós é sagrado. É uma folha de bamburucema, é uma folha de mutalamboa, é uma folha de zumba, é uma folha de catendê. Então, para eles não ter validade, para nós tem. Tudo bem? Margericana. 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 Ai, que delícia! Muito bom! Muito gostoso, né? São as ervas amazônicas, que é folha da mamãe. Folha japana, folha da mamãe. É, está com tempo, tá, gente! Alecrim, olha. Eu vi o que a minha avó fazia, as rezas, né? E que hoje, por exemplo, quase não se usa espinela caída, garganta, campainha, dor de cabeça, puxar barriga. Hoje vem pouco puxar barriga, mas vem mais criança no terreiro para benzer, dar banho, quando as crianças estão chorando muito. Caatinga dá mulata. Mulata não dá negra, né? Não existe mulata, pelo amor. Essa daqui tu chama o quê? Esse daqui é o corre atrás. Corre atrás. A gente chama na Bahia de... É o busca longe, é o anjo da guarda. É. Então esse aqui é o chora no teu pé. Toma, Ti. Chora nos teus pés. Então aqui tem vários tipos de erros, como tem aqui. O vence tudo. Tem o vence tudo. Tem o vence tudo. Essa vence tudo, olha. Hoje a gente procura e já não encontra mais. Essa rapatinha. Como é pequeno esse território, que poderia, com direito... O direito dos povos tradicionais, os povos primitivos, chegar e ter lugar onde eu colher minha folha sem precisar sair do meu território. Sem poder sair do meu terreiro, eu ter onde eu colher minhas folhas. Que nesse espaço tem que plantar em vaso, panela velha e levar pra fora um monte de plantas. Aqui essa arueira, ela vai pra fora. Eu poudei, aí já vou levar ela pequena, essa daqui também, pra plantar, pra que as outras pessoas possam colher arueira, fazer remédio, pra tomar banho. Então, essa é a nossa tradição. A gente não quer só pra nós, nós queremos pra todos. Eu tenho um tipo de ritual que eu fazia com a minha avó e depois com as minhas irmãs. Eu vivi muitos anos numa casa de Angola, casa de Angola, tocava mina, tocava umbanda. Dois meses no ano que a gente fazia pajelãs. Então, era tudo no escuro, no silêncio. Quem entrava não saia mais, nem quanto não encerrasse o ritual. Mas aí, hoje não tem mais ambiente pra fazer. Esse território que a gente podia fazer dentro de um terreiro comunitário, numa mata, aí podia acontecer. Mas no centro, assim, urbanamente, não tem mais condição. Porque essas próprias energias, essas entidades do fundo, da mata, selvagem, eles não vêm. Isso aqui é um trabalho que a gente vai realizar. Isso aqui é pra passar na pessoa, pra que a pessoa tenha saúde, tenha sucesso. São nossos trabalhos. Pra que a pessoa tenha abrimento de caminho, tenha saúde, tenha prosperidade, tenha sorte. Olha elas aqui, lindas e poderosas. Isso aqui também é uma troca, um fluxo e refluxo, né? Que a gente compra aqui, pra alimentar o nosso sagrado. Eu, como conselheira de cultura, luto pra preservação e o prefeito não quer. Então, isso é um ponto aqui que a gente luta. O prefeito só quer que a gente compre as galinhas mortas. E eu, como conselheira de cultura, luto pra preservar esse espaço. Porque eu conheci o pai do Edvaldo. E isso nós precisamos, ter esse espaço onde a gente compra nossos animais pra sacralizar, alimentar nossas comunidades. Eu estive no primeiro julgamento. Ano passado, né? E a defesa animal, ela estava lá. E ela disse que a gente, no dia e noite de lua, a gente pegava gato, gato preto, e enfiava, pregava na parede. Muito difícil, muito difícil você estar num tribunal e sendo julgado. Tem pessoas que nem entendiam, né? Sim, não entendiam e julgavam a gente como perversa, né? Nós temos nossos deuses e nossos deuses se alimentam. Mas eles se alimentam do EG, da vida, é o sangue. E nós comemos a carne, tem a nossa cultura alimentar. Então, por exemplo, se fosse um açougue, eu traria, mataria, ela o sacralizava, não tinha problema. Na igreja católica não tem problema, porque todo dia tem um ritual. E outras tradições também tem ritual. Mas é uma perseguição mesmo pelas nossas tradições da sacralização. Porque como é que eu vou me alimentar se eu não sacralizar? Como é que eu vou comer? Eu tenho que comer, eu tenho que alimentar meus filhos. O doutor Hédio diz que a gente tem que ter cuidado com a vizinhança. Que a vizinhança possa denunciar e vir a defesa na nossa porta. Então, é como se a gente fosse marcado para estar todo o tempo em sofrimento pelo despeito das outras pessoas. O doutor Hédio diz que a gente tem que ter cuidado com a vizinhança. Para mim, é muito importante ser a pessoa que foi escolhida para cultuar Zumbarandá e dirigir essa casa. Tem um terreiro, mas tem uma tradição na cidade. É uma resistência triplicada. Por mais que você seja uma mulher de militância como eu, que toda Belém me conhece, o Brasil me conhece. Sou mulher de militância, de direitos humanos, de cultura, de respeito. Onde eu vejo aqui, eu tenho que estar, tenho que lutar por intolerância, por respeito pelas pessoas, eu vou. Mas mesmo assim, a gente, eu, por exemplo, essa casa, em maio, ano passado, ela foi invadida por seis homens. Que levaram muita coisa importante minha. Mas foi, eu entendo assim, que foi também uma forma de dizer, cala a boca. E eu não posso. Por exemplo, eu tenho uns filhos de santo que fazem um trabalho dentro de ônibus, contando história também. Para ver se quebra esse preconceito. Mas é uma cidade que mata negro, que mata pai de santo, mãe de santo, que é racista. E que falta aprender, é a respeitar o outro, fazer a cultura da paz. A cultura da diversidade. Que é o respeito pelo sagrado do outro. Eu acho que é uma busca de ter esses espaços, onde eu possa fazer uma oferenda. Onde eu possa caminhar, eu tenha pertencimento, eu como uma mulher de tradição. Nós, umas mulheres de tradição, de poder caminhar. Sem ser jogada a pedra. Se eu vizinho virar boca. De eu vestir minha roupa, ter direito de ir num ônibus. E as pessoas nos levantarem, porque eu sou adoradora do satanás. Tudo nós já passamos. E aí, um dia, um filho de santo chamado Tata Kenambogi, nós tivemos um encontro. E aí, começou a conversar com um monte de filho de santo de lá, sobre como se mantinha um terreiro. E aí, se criou o Instituto Tanjetu, que entra em edital. Trabalha com capoeira, com cine-clube, com contação de história. Com programas de uma rádio, que ela nasceu aqui em Belém, chamada Rádio Chu. Que a gente tinha programas. Então, a função do Instituto, colaborar também com muita gente. Esse mestrado, esse doutorado. E a divulgação da nossa cultura. Que a gente tem um blog no Facebook. Onde a gente divulga o que a gente faz com colaboradores. Que a ver, não é nem do terreiro. Mas que vê a minha luta. E sai pra me ajudar. Boa tarde. Eu entendo que essa conquista de nós, afro-religiosos, chegarmos assim, por exemplo, esses conselhos nacionais. Por exemplo, o Ministério da Cultura, nós conseguimos fazer o Plano de Cultura Nacional. Isso foi uma direção muito séria, apesar de que os Estados não cumprem. Mas eu acho que nós demos um grande passo, né? Por exemplo, aqui nós criamos a Lei Valmi. Muito importante essa Lei Valmi, que dá esse direito aos povos tradicionais. Dá o direito da sacralização, dá o direito de poder ir para a rua, fazer um ritual. Dá direito de estar em seminários e fazer essas conquistas, fazer plano para que a gente tenha direito de cultuar o nosso sagrado. E no Comitê Nacional, por exemplo, quando eu estou com doutores, pós-doutores de religião, pastores, anglicano, bispo, católico, evangélico, que a gente faz essa cultura da paz, eu acho importantíssimo, porque são trocas de conhecimento, de saberes. E também gera política. Música Eu estava falando com médicos, com enfermeiros e falei para eles que quando chegasse uma pessoa que fosse de religião de matriz africana, porque eu englobo Umbanda, Pajelança, todas as tradições, que eu tivesse um olhar humano. Porque nós até hoje, com todas as conquistas que nós já batalhamos muito aqui para poder ter direito de entrar no cemitério, para poder ter direito de visitar o nosso doente no hospital, é muito difícil. Porque o pastor, ele chega à Bíblia dele, ele ora, ele faz extremoção do doente dele, o padre. Mas é muito difícil nós, vestida de mãe de santo, chegar num hospital para fazer um ebó, ou até mesmo quando a pessoa está em estado, já não tem mais jeito, né, terminal, de a gente ir conversar para que, encaminhar ela, entendeu, para o retorno. Nós, mãe de santo, pai de santo, são psicólogos, feito por zambi, né, por um milagre, por Deus, por Oxalá, mas a gente não tem, é do próprio estado, essa, essa cooperação, essa saúde, de a gente ir no psicólogo para ele nos ouvir, ou no psiquiatra, seja lá o que for. Nós não temos essa saúde. Isso aqui faz parte de uma benzição. Eu, benzinho, mas eriz e pela. Com uma faca virgem, depois essa faca não pode usar, tem que ser enfiada aqui para a natureza destruir a doença da pessoa. Então, aqui, ó. Já está um tempão aqui e a pessoa ficou curada. Fica isso aí, vai ficar até o tempo que vai mandar nela, né. A nossa tradição ancestral é toda cheia de símbolos, para mim, eu entendo assim, né. Símbolos de folhas, de vento, de maresia, de muita coisa importante para nós. Estava fazendo uns 10 ou 12 anos, uma pessoa veio aqui comigo, um feriado, para mim fazer uma oração para a mãe dela, conversar com a mãe dela, porque a mãe dela estava muito doente, muito, já tinha sido desenganada, mas que não morria, porque estava apegada também a um problema sério. E aí eu fui com a minha irmã lá, censamos, rezamos, conversei muito com ela, disse para ela não se apegar naqueles bens que eles iam resolver e dialoguei e vim embora. Quando eu cheguei aqui, a filha dela veio me dizer que ela tinha desencarnado. Então, eu vi a força da oração e do diálogo com o outro. Então, eu vejo que os terreiros, eles são esse acolhimento, esse local de acolhimento, que às vezes um banho resolve um problema numa pessoa, porque às vezes ela chega num terreiro tão desequilibrada que vai, toma um banho, senta o incenso, dá um passe, e aí ela se renova. No outro dia ela vem, aí eu não quero mais morrer. Então, esse espaço, essas orações, essas benzições, também é uma forma de se aprender que o diabo não mora nos terreiros, que é em coce, que recebe a gente na frente, que a terra está no meio, que os atabacos são sagrados, e que tem lenda, tem história da natureza com a nossa ancestralidade. A gente vem lutando pelo território, um espaço, para construir um terreiro assim para todo mundo. um espaço na mata, onde a gente possa fazer um terreiro que seja comunitário, onde tenha água para a gente botar nossas oferendas, onde tenha mata. nós não conseguimos, isso vem de muitos anos. Onde estão meus caboclos, meus índios, meus encantados, estão muito próximos de ser destruídos pelos latifúndios, pelas pessoas perversas que não entendem. Ninguém vive sem uma sombra dessa. Ninguém vive sem as folhas. Ninguém vive sem a grande mãe da natureza. Por isso que nós temos que ser guardiã da floresta. Todos os seres, não é só as mulheres, todos os seres têm que ser guardiã, Porque sem ela, nós não vivemos. Ninguém vivemos... Música 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 Música